Que bom, né, queridos, estarmos reunidos para adorar a Deus. Você veio adorar a Deus? Amém! A gente sente no próprio ambiente a alegria daqueles que estão presentes e o desejo, né, acaba ficando manifesto nisso. Você acaba vendo que parece que esse era o anseio de muitos, poder estar novamente reunidos, juntos, para engrandecermos o nome do Senhor. Então, podemos agradecer a Deus para isso? Você pode levantar a sua mão e dizer muito obrigado, Senhor. É Ele que proporciona isso. Quem já pisou no santo dos santos, queridos? Quem já pisou no santo dos santos, esquece. Tem esse negócio de desigrejado, não tem esse negócio de ir fora da igreja. Quem já pisou no santo dos santos, não sabe viver em outro lugar. Aonde estiver, ali se manifesta a glória do Senhor. Em casa, no trabalho, aonde estiver, mas jamais abrirá mão também de estar junto com os irmãos, engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Queridos, eu ainda estou aqui, tem alguns textos que eu gostaria de ler com vocês e algumas passagens e algumas coisas que eu quero, junto com vocês, meditar nesta manhã. Mas parece que o culto da noite começa às 18 horas, né, pastor? Então, acho que eu preciso terminar um pouco antes, para não emendar os dois cultos, né? Amém? Amém. Já vi uns dois, três amém aí, uns mais enfáticos. Eu quero começar com vocês em 1 João, capítulo de número 2. A partir do versículo 3, epístola de 1 João. Você que estiver aí, agora fica um pouco mais difícil, não sei se é só para mim, mas para mim está um pouco mais difícil você mexer nas folhas, porque a gente tem o costume, às vezes, de molhar, né? E aí não tem mais isso, né? A gente não quer tocar em lugar nenhum, a gente não quer mexer, e a gente fica ali brigando com as folhas. Para você que está em casa, vai aparecer também no seu monitor. Domingo de manhã, habitualmente, a nossa escola bíblica dominical, então é o momento que a gente manuseia mesmo a palavra de Deus, e isso faz bem, né? É bom, é saudável, e a gente precisa manter esses bons hábitos. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Diga escola bíblica dominical, quando voltar, eu vou me matricular e não vou faltar. E vai ser bênção para a sua vida. A partir do versículo 3 diz assim, Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Então está tratando aqui de estar nele, viver com ele. E aí ele fecha o versículo 6, como desafio da nossa vida, dizendo, Aquele que afirma que permanece, que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que tem comunhão com ele, aquele que agora vai participar deste momento, e que diz estar nele, deve andar como ele andou. Podemos ir para casa porque esse não é um assunto que nos interessa, né? Nós já todos passamos nessa matéria. Todo mundo aprovado nessa matéria, né? Um grande desafio de vida. Como viver a vida? Andando como ele andou? Ou como nós temos vivido? Queridos, o Evangelho, em suma, nos mostra um Deus que se faz presente aqui nessa terra, que deixa a sua glória, habita entre nós, encarna-se num corpo humano, Deus, num corpo humano, e nos traz uma mensagem. Uma mensagem prática de vida. nos ensinando como devemos viver. Os propósitos de uma vida. Qual a mente que devemos ter? Qual o coração? O que sentir? O que fazer? E existem, no mínimo, duas maneiras de você viver a vida. No mínimo, duas. A palavra de Deus vai o tempo todo refletir sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 1, vai falar de uma mente transformada. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica. Vamos ler junto, queridos? Romanos capítulo 12 e o versículo 1. Está na tela, eu vou ganhar tempo aqui. Se eu ficar aqui tentando mexer aqui, vai levar mais tempo. Esse som é bonitinho, não é? Esse som é lindo. E move para lá, move para cá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam sacrifícios santos, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. O que estamos fazendo aqui tem que partir de algum raciocínio. Que raciocínio é esse? O que nós temos para apresentar? Versículo 2. Coloca para nós, por gentileza, querido. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aquela racionalidade que ele pede, que ele diz que nós temos no versículo 1, passa por uma mente que está renovada, que está transformada para que sejamos capazes de experimentar qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? Você quer experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus? Para isso, a nossa mente precisa caminhar como ele caminha, pensar como ele pensa, tentar encontrar, nós cantamos isso, né? Dá-me um coração igual ao teu. Você já pensou nisso? Como é profundo este louvor, queridos? Toda vez que eu canto ele, eu canto engasgado, né? Porque é muito compromisso, tem muita coisa envolvida nisso. E aí, queridos, para a gente usar como pano de fundo, a gente poderia ler também Colossenses, capítulo 3, pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Nós poderíamos ir para Romanos, para Romanos, capítulo 8, os que vivem sobre a regência do Espírito e os que vivem sobre a regência da carne. Poderíamos, se vamos ler depois, pelo menos Gálatas 16, e mostrar um pouquinho do que é viver as obras da carne, como que a carne caminha e como que o Espírito caminha. Mas eu quero, como base principal, ir com vocês para o Evangelho de João, no capítulo 4, para a gente olhar um pouquinho como andou o nosso mestre. Se queremos andar como ele andou, a gente precisa pegar as passagens e tentar se espelhar em Jesus. Sim ou não? E a diferença básica, queridos, em nós se espelharmos em Jesus, olhar para Jesus e buscar dele a referência, é que o padrão dele é muito alto. E o padrão dele não é igual ao nosso. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode pensar que estamos andando como ele andou, e na verdade nós estamos andando como alguém aqui nesta terra andou. E aí, o grande risco é que pessoas são falíveis, mas Deus é infalível, aleluia. Deus não falha. Então, se a minha referência e o meu padrão estiverem aqui nesta terra, cuidado, mas se a gente olhar para ele, então, querido, você está indo na direção certa e a sua vida será bênção, aleluia. Vamos lá, queridos. Texto bem conhecido, né? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria lhe pedido e ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com o que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como a seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aleluia! Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Obviamente, a mulher disse, senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse, vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido, ou seja, está no sexto relacionamento. Não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o pai nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o pai procura. Aleluia! Deus é espírito e é necessário que os que o adorem o adoram, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele disse tudo o que tenho feito. Só por causa disso muitos acreditaram. Assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. Por causa da palavra, muitos outros creram também. E disseram a mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Aleluia! 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 Queridos, José capítulo 6 versículo 3 há um convite dizendo conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. O mesmo livro de José no capítulo 4 versículo 6 diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento de Deus. Então conhecer o modo operante de Deus queridos é o segredo para que a gente tenha uma vida andando como Jesus andou. E aqui quando a gente entra nesta passagem e a gente já viu esta passagem de diversos ângulos de diversas formas olhando na perspectiva do relacionamento conjugal na vida da família um Deus que entra um Deus que transforma e etc. Hoje eu quero olhar para vocês como nós pensamos diferente de Jesus como nós vamos indo em outra via e Jesus está indo em outra via e precisamos entender o coração de Deus precisamos ouvir a Deus ser mais sensíveis a Deus e estar no mínimo vivendo em obediência foi o que lemos em 1 João a gente precisa obedecer se você obedece você está nele se você não obedece você não é não adianta dizer que estamos nele se não obedecemos e para que isso aconteça queridos a gente precisa de fé a gente precisa realmente crer nele saber que ele é suficientemente capaz de saber o amanhã muito melhor do que eu e esse texto mostra um monte de gente querendo pensar e saber coisas que só Deus sabe se a gente olha para o texto ele começa nos levando a gente poderia buscar algumas lições que a gente já está acostumado nesse texto que é a necessidade de passar por Samaria a discórdia entre os judeus e samaritanos os problemas familiares e conjugais o cântaro que foi deixado a cidade que teve o encontro com Jesus mas eu quero que vocês caminhem um pouquinho na perspectiva e na mente de Jesus hoje aqui o texto mostra no primeiro versículo que Jesus estava na judéia e você poderia dizer assim no momento de sucesso e tal era seu sucesso que o batismo já estavam os batismos que Jesus fazia eles ultrapassavam os batismos de João e João era quem vinha com esse ministério e isso começou a fama de Jesus a crescer e as pessoas os fariseus começaram a observar esses números e ainda que diretamente não era Jesus que batizava mas eram seus discípulos como nós pensamos num cenário como esse queridos como que o ser humano nós seres humanos pensamos se num momento como esse há batismo há resultado as coisas estão acontecendo Deus está nesse negócio é aqui que a gente deve ficar time que está ganhando não se mexe e vamos continuar a obra Jesus não pensa assim o texto nos mostra que a obra está como diriam no jargão popular está bombando o negócio está acontecendo mas Jesus diz olha nós precisamos ir para a Galiléia como assim senhor é o Deus que eu e você servimos os discípulos aqui não ficam perguntando senhor mas por que o negócio está tão bom temos batismo para amanhã para depois da manhã a agenda está cheia o negócio está acontecendo vão ficar aqui eles simplesmente obedecem e para deixar ainda mais difícil se a gente pensa diferente num ambiente como esse a gente também não conseguiria entender o próximo passo porque ele diz eu estou indo para a Judéia mas ele passa por Samaria e todos nós já sabemos que geograficamente Jesus não precisava fazer esse percurso e os judeus não faziam essa rota e se não bastasse ele não só queria passar em Samaria mas tinha uma agenda lá em Sicar você começa a caminhar com o seu mestre você começa a entender a mente do seu mestre num momento como esse queridos deixa eu te dizer uma coisa na primeira perspectiva queridos resultados queridos não é a máxima do reino dos céus a máxima do reino dos céus é cumprir os seus propósitos é estabelecer o seu reino é estar anunciando as boas novas e mostrar o seu caráter e alcançar os corações necessitados indiferente dos resultados Deus tem uma agenda que ele está cumprindo a toda hora e a todo momento para que o reino dele seja conhecido nessa terra aleluia essa é a mente de Deus às vezes ele sai do meio dos grandes eventos e vai lá para locais isolados é ele passa em Samaria posso te fazer uma pergunta você como um bom judeu você passaria em Samaria eu vou responder por você nem você nem eu nós não passaríamos em Samaria nós faríamos o caminho normal para ir até a Judéia mas para a Galiléia mas Jesus não Jesus tem uma agenda em Samaria aleluia Jesus tem algo para fazer e a palavra de Deus diz que havia uma necessidade em Samaria e se a gente parasse só para pensar nisso quais são as necessidades de Deus qual é o coração de Deus quando fala em necessidade e aí vamos lá queridos qual é a minha necessidade e a sua necessidade quais são as nossas necessidades quais são as minhas prioridades como que a gente faz uma agenda de necessidade existe um protocolo principalmente nas empresas que trabalham com UTIs móveis ou com socorro médico que elas categorizam no mínimo com três categorias casos duvidosos urgências e emergências então a depender da situação vai ser como eles vão às vezes até deixar um outro atendimento para fazer outro atendimento dependendo do grau daquela daquele chamado se é um infarto ou se é apenas uma dor de cabeça ou se é apenas um resfriado e assim por diante e assim a gente estabelece o que? Prioridades não é diferente também na perspectiva da nossa vida e principalmente quando a gente fala de um cristão não é uma vida secular mas uma vida devota a Deus uma vida que é do Senhor uma vida que vivemos para Ele que andamos como Ele anda que pensamos como Ele pensa e que estamos preocupados em entender o que Ele quer da minha agenda e Deus tem necessidades que não estão bem alinhadas com os discípulos sabe qual era a necessidade dos discípulos? comida não tem comida vamos comprar comida e eles vão comprar comida e deixam Jesus ali à beira do poço e Jesus está o que? cansado o meu cansaço e o seu cansaço não se comparam ao cansaço do mestre Jesus ainda cansado tem poder suficiente para libertar tem poder suficiente para salvar tem graça suficiente para derramar e está alcançando está curando está abençoando aleluia ele está cansado mas ele está ligado ele está cansado mas ele está olhando e está cumprindo uma agenda aleluia até cansado ele tem propósito e aí é lindo você imaginar queridos porque no meio desta agenda ela está acontecendo aonde? no céu é o Deus que quando ele fala em necessidade o que ele tem que fazer ele sabe o que vai acontecer quando vai acontecer com quem vai acontecer na hora que vai acontecer ele tem todo o controle nas suas mãos aleluia ele sabe a hora daquela mulher ir o poço que ela vai a cidade que ela mora a necessidade que ela tem tudo está nu e patente aos olhos do Senhor aleluia ele sabe que está na hora daquela mulher ir lá talvez ninguém saiba da cidade mas Jesus sabe aleluia você está entendendo o que ele está falando com você eu não sei se você é pode podemos fazer também hoje aqui nesse momento pensar nesse texto trazendo para a nossa vida nós muitas vezes indo aos nossos poços e nesse momento queridos o pano de fundo que mais usamos este não é um horário comum para esta mulher estar lá provavelmente a vergonha social que ela enfrenta o preconceito que ela enfrenta faz com que ela vá num horário incomum para beber água num horário que não tenha ninguém na certeza de que ela sozinha estará lá e pegará água e Jesus conhece essa agenda Jesus conhece quando a gente está se escondendo de tudo e de todos quando a gente não tem cara de ir em frente quando as coisas parecem que estão contrárias a nós e a gente está querendo fugir da situação ele sabe em que poço você está indo beber água todo dia aleluia ele conhece a nossa sede ele conhece a sua sede ele está lá cansado o texto diz e perde água em algum momento do texto você vê o texto dizendo que Jesus está com sede não você encontra o texto dizendo que Jesus está com fome não os discípulos vão buscar comida e Jesus pede água agora caminhe com a mente do seu mestre queridos às vezes Jesus nos pede coisas que a gente não entende o que ele está pedindo você entende isso? é difícil como é que eu vou entender uma coisa dessas? aquela mulher agora ele está pedindo água para ela agora deixa eu fazer uma pergunta Jesus queria água não precisa responder se você caminhar no texto o texto não dá nem a entender que ele bebeu água o que Jesus estava estabelecendo ali era o contato com aquela mulher o que ele queria ali era que ela abrisse o coração o que Jesus esperava era que aquela mulher agora abrisse a sua vida para Jesus Jesus querendo dialogar conversar conosco às vezes ele nos leva para situações que a gente precisa se abrir queridos abrir o coração então aquela mulher representando eu e você mostra o que eu e você muitas vezes no momento em que estamos se aproximando do mestre começamos a jorrar mas tu é judeu eu sou samaritana e a gente começa a mostrar as barreiras a gente começa a mostrar dificuldades impossibilidades como é que você vem falar comigo e aí Jesus começa a mexer como ele queria mexer aí Jesus começa a falar o que ele queria de fato falar se você soubesse quem é que está falando contigo aleluia ah se você soubesse quem é o dom do céu e quem é que está falando contigo então você não estaria dando água você estaria pedindo água aleluia sabe queridos eu e você se encontramos muitas vezes assim é quando a gente diante de uma palavra diante de um momento de oração diante de uma situação da vida a gente só vê as limitações as dificuldades o problema de não conseguir acessar o mestre o problema de não conseguir entrar na mesma dimensão dele e às vezes ele nos colocou ali exatamente para isso a situação que você está vivendo financeira a situação familiar que você está vivendo a situação da sua saúde muitas vezes é o poço que Deus falou é ali que eu quero ter um encontro contigo é ali que eu preciso mostrar que eu sou a fonte da sua vida e que não existe outra fonte para você aleluia aleluia aquela mulher então começa a mudar o ambiente porque agora ele diz que é possível ele fazer uma coisa que ela só enxerga impossibilidade mas como você vai me dar água não estou vendo aí você não tem balde você não tem cântaro você não tem nada e tem mais não tem corda e o poço é fundo e aí resolve esse problema que eu quero ver é eu e você né como é que o senhor vai me dar um emprego olha o meu currículo olha a pandemia e aí senhor olha aí como é que está a minha vida senhor como que o senhor vai me curar olha o que o médico disse eu não tenho remédio e não tem tratamento que dê jeito nisso como que o senhor vai mudar a história do meu filho da minha filha do meu marido da minha esposa a vida inteira eles são assim olha os amigos que tem olha a vida que vive e a gente normalmente a gente vai apresentando essas dificuldades do poço para ele o tempo todo como que o senhor pode fazer isso olha quem eu sou queridos não são poucas vezes que nós conversamos com pessoas que falam eu amo o senhor eu quero o senhor mas aqui em mim tem alguma coisa que aqui dentro eu sinto Deus eu quero Deus eu vivo com Deus mas lá fora eu não sei eu não consigo eu não venço certa feita no começo do almoço com Deus uma moça entrou por essas portas aceitou a Jesus mas antes de aceitar Jesus ela disse eu já estou cansado de aceitar Jesus eu aceito Jesus aqui e alguns dias depois eu caio novamente eu não consigo eu quero eu quero viver aqui e ela me perguntava como que Deus pode fazer isso eu falei Deus pode Deus pode Deus pode fazer isso porque o poder pertence a Ele queridos não importa nós estamos olhando para o poço e para as impossibilidades mas a mente de Deus é outra caminhe na direção de Deus ande como Ele andou e Ele está na outra dimensão dizendo olha qualquer um que beber desse poço aí vai ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der aleluia a água que eu lhe der aquele que pediu água está dizendo assim eu tenho água para dar e tem mais uma quem bebe daí volta a ter sede mas a água que eu dou essa nunca mais você terá sede e vai instalar em você uma fonte que salta para a vida eterna aleluia oh Espírito de Deus aleluia a diferença queridos é entender que as nossas limitações e a maneira que a gente analisa a vida não tem nada a ver com como Deus está olhando o que Deus tem em suas mãos mas a gente está o tempo todo trazendo as coisas para o campo natural e aí falta fé para enxergar aí falta entrega para entregar aí falta confiança para confiar queridos o diálogo continua e nós nos encontramos com essa mulher dizendo para Jesus das impossibilidades Jesus diz para ela que é possível ela beber uma água que é diferente de todas as águas e obviamente aí aparece a mulher que como eu e você queremos essas boas oportunidades e não desperdiçamos uma oportunidade como essa como assim nunca mais precisar vir aqui é diferente de hoje queridos que eu e você queremos água a gente abre a nossa torneira não, não, não quero abrir a torneira vou para o meu filtro não, eu não quero água gelada eu quero ela natural não, eu estou em dúvida então eu vou fazer ela natural congelada vou fazer meio a meio quer saber de uma eu não sei nem se eu gosto da água do filtro eu vou comprar umas garrafinhas deixar aqui em casa porque eu gosto de ter a minha água hoje é diferente mas naquela época queridos para você ir tomar uma água razoavelmente de qualidade você tinha que ir até um local você tinha que levar alguma coisa para trazer a água e você ia trazer alguns quilos nas suas costas a todo um trabalho que envolvia um sacrifício que envolvia então essa mulher quando houve essa possibilidade de que Deus estaria agora fazendo uma obra dessas na vida dela é óbvio que ela diz assim então me dê dessa água para que eu nunca mais volte aqui sonho de consumo né o que ela queria você hoje assim trazendo para termos normais habituais humanos seculares você tem o que ela queria era isso uma água encanada em casa ela queria a Cezana naquele tempo ela queria que naquele tempo fosse instalado em casa era só isso que ela queria e eu nunca mais vou vir aqui mas Jesus estava em outro plano outra mente caminhando de outra maneira ele está preocupado com ela para o que? a vida eterna aleluia como que eu vou instalar em você vai fazer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna aleluia posso te fazer uma pergunta se você me deixar ou não deixar eu vou fazer então eu me sinto liberado a água que você bebeu ela vai até onde? vai até a próxima luta? vai só mais ou menos até o próximo culto? até a próxima pandemia? até o próximo problema? misericórdia Senhor não é esta a água dele a água dele salta para a vida eterna você não tem mais sede ainda que as situações nos sequem a boca ainda que as situações parecem que nos deixam fadigados aqui e a gente se sinta com necessidade de tomar está instalado dentro de nós e o renovo começa a acontecer a mente transformada começa a olhar para as coisas que são de cima como diz Colossenses e a gente não fica preso as coisas aqui nessa terra e a gente começa a viver nessa expectativa está chegando o grande dia o que nós cantamos e adoramos a Deus aqui está chegando o momento queridos de que viveremos para Ele para sempre aleluia e isso precisa saciar toda a sede não existe sede humana que consiga resistir a esta água que jorra dentro de nós pelo menos não deveria ela pede para Ele essa água e Jesus então resolve mexer na sua vida e diz traz seu marido e volta aqui e ela abre o coração e diz eu não tenho marido mas não conta a sua história eu não tenho marido o que Jesus queria era a verdade dela ela poderia dizer não, é que hoje Ele não está em casa é que hoje Ele está trabalhando e é meio difícil Ele vir aqui Ele não gosta de vir no poço no poço Ele não gosta se o senhor desse uma passada lá talvez à noite não sei não, meu marido é um caso difícil eu não tenho como explicar para o senhor agora ela resumiu ela foi direta sem enrolação transparente eu sou o que sou essa aqui é a minha vida eu não tenho marido não adianta eu ir olá não adianta eu dizer que não a gente está junto e eu acho que é não, eu não tenho queridos isso agrada a Deus Deus procura isso gente verdadeira gente que fala o que é gente que diz senhor a minha força acabou eu preciso de renovo eu preciso de algo a mais eu não estou conseguindo você não é eu não sou nós não somos super humanos nós somos humanos mas temos um Deus presente conosco um Deus que ouve queridos quando ela abre o coração Jesus diz agora você falou com verdade se tivesse cinco e o que você tem agora não é teu marido aí muda a mulher que até então parecia que tinha o controle parece que Jesus joga o controle para ela dizendo assim me dá de beber olha Jesus aqui como é que ele começa a interação ele começa mostrando que tipo ele é o necessitado e ela tem a solução para ele é como Deus é como ele começa a buscar a nossa empatia como ele chama a nossa atenção ele não começa dizendo ô mulher você vem buscar água aqui não sei porque você faz isso porque eu sou o poço e se você quiser você nem voltava mais aqui ele não vai assim ele fala assim me dá de beber ele não está com sede ele não precisa de sede pelo menos o texto não dá essa clareza para essa direção mas ele quer estabelecer contato e se faz mais humilde que ela o suficiente para ela abrir o seu coração o suficiente para estabelecer contato e agora que muda tudo ela vai para outro nível veja o que é as profetas veja o que é as profetas e aí queridos muitas vezes nós trabalhamos o texto dizendo que o grande problema da vida dela era a vida conjugal e de fato o texto mostra que esse era um grande problema da vida dela mas quando eu olho o texto queridos e eu estou algum tempo analisando esse texto parece que o que grita mais para mim que o que Jesus vai ali tratar é a área espiritual dela parece que o desajuste que havia na família Jesus sabia qual era e aquela mulher tem a sua vida com Deus tanto é que quando Jesus fala com ela ela diz assim olha eu conheço a divisão que há entre judeus e samaritanos então ela respeitava a sociedade ou seus ritos pelo menos aparente ela fazia isso em seguida nós veremos ela dizendo da autoridade que havia naquele poço da história daquele poço do que regia aquela água ela questiona a autoridade do mestre dizendo olha tu és maior do que o nosso pai Jacó que ele mesmo bebeu que nós bebemos que todos beberam seus filhos beberam tu és maior do que ele essa mulher tem raízes espirituais que precisam ser sedimentadas e agora vão aparecer porque agora ela resolve abrir o coração e mostrar aonde está o buraco a sede que há dentro dela aonde no primeiro momento ela diz quando chegar o Messias ele vai nos ensinar todas as coisas havia uma esperança nela ela estava esperando ela tinha essa expectativa mas de repente ela abre o seu coração e diz assim aonde que é o lugar de adorar é aqui ou é lá é aqui ou é lá em Jerusalém nossos antepassados dizem que é aqui e os judeus dizem que é lá e então Jesus começa a mostrar pra ela o que nós estamos vivendo hoje vale um amém? nós estamos vivendo isso hoje então eles dizem olha vai chegar o dia que não é nem aqui e nem lá mas os verdadeiros adoradores levante a sua mão e adore a ele adoram o Pai em espírito e em verdade aleluia oh aleluia aleluia Jesus está falando de vocês e de mim Jesus estava enxergando-nos está chegando o tempo e já chegou e já está aqui Jesus se revela que ele é o Messias e parece que era isso que essa mulher precisava por quê? porque a sede que ela tinha ficou ali no mesmo momento que ela tem esse impacto porque quando Jesus está se revelando pra ela os discípulos chegam e quando os discípulos chegam começam a conversar com Jesus mas não entrando no assunto se perguntando é por que essa mulher está aqui por que eles estavam conversando ninguém tem coragem de falar com Jesus no interim disso ela larga o seu cântaro ali ela estava com uma necessidade dentro de casa largou ali e foi pra cidade para anunciar aquele que disse eis aqui o Messias aleluia eis aqui o Cristo esperado eis aqui aquele que vocês esperavam queridos a maior necessidade desta mulher se mostra que era uma vida espiritual em dúvida uma pessoa que queria viver uma espiritualidade uma religiosidade mas que não tinha um horizonte certo mas Deus conhece os corações que estão sedentos Deus conhece aqueles que querem andar como ele andou aqueles que realmente querem viver como ele tem como padrão de vida e ele está indo ao encontro de cada um toda hora e todo momento dirigindo a sua verdade e mostrando seus planos seus propósitos a sua vontade e estabelecendo em nós o seu reino para a glória dele aleluia aleluia o que ele está construindo naquela mulher é a base que faltava agora queridos se a gente perguntasse assim senhor o que o senhor quer com tudo isso o que o senhor está fazendo nós veremos a resposta de Jesus a partir do versículo 34 os discípulos voltam com comida a água que ele pediu ele não bebeu e a comida que chegou ele não comeu e o cansaço que ele tinha foi renovado saiu dali renovado porque a gente como homens e mulheres de Deus sabe como é que a gente se renova queridos abençoando orando ajudando é ou não é não foi nenhuma e nem duas vezes queridos ou não foram né que eu já entrei na casa do senhor só a capa da viola sabe aquele dia dia assim que você fala ô Jesus eu estou indo lá por obediência e nem sei se é obediência porque senão depois o pastor vai falar assim você não veio ontem e aí você vai mas é aquele dia que se fala assim bem que hoje o louvor podia ser sentado né procura um local lá meio que no fundo está daquele jeito mas de repente queridos alguma coisa começa a acontecer aqui dentro às vezes chega alguém para você no momento mais improvável eu já orei por pessoas para que elas para que Deus abrisse uma porta de emprego para ela estando com a porta fechada para mim e Deus abriu para ela e eu não sei o que ele disse para mim a gente cura às vezes estando enfermos esse é o padrão de Jesus eu estou cansado mas eu estou revigorando aleluia ande como ele anda queridos andar como ele anda é enxergar que acima das minhas necessidades está a vontade do pai aleluia e ele mostra no versículo 34 que ele está seguindo a agenda do pai ele não seguiu a rota dos judeus ele não seguiu o padrão humano vamos ficar no meio desse desse pentecostes que está acontecendo aqui ele quebrou todos esses protocolos e ele diz no versículo 34 a seguir a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra aleluia sabe aquela comida que eles foram comprar Jesus já estava se alimentando isto sacia gente que ama como ele anda lembra quando ele disse em Mateus capítulo 6 que essas inquietações o que comeremos o que beberemos o que vestiremos como que será o amanhã ele diz esse tipo de pensamento essa ansiedade é fruto de gentil quem é gentil pensa assim mas vocês não precisam viver assim aleluia porque o pai cuida de vocês assim como cuida do lírio assim como cuida dos filhos dos leões assim como cuida dos pássaros ele cuida de mim e de você vale um glória a Deus igreja você entende isso querido ele está aqui queridos com o que ele tem como controle absoluto na sua mão regendo essa história para cumprir propósitos a agenda de Deus a necessidade de Deus ela é levada por propósitos Deus não está em algum lugar simplesmente porque o barulho é grande Deus não está no lugar simplesmente porque está cansado Deus não está no lugar simplesmente porque está com sede ou porque está com fome Deus não está estabelecendo um diálogo conosco simplesmente aleatório e muitas vezes não está pedindo algo porque ele quer ou porque ele precisa do que você tem lembra de Abraão? você acha que ele precisava do filho? você acha que ele queria? o texto diz o que ele queria naquele o que ele queria naquele episódio e não é diferente aqui ele pediu água mas ele não queria tomar água ele queria dar água ele queria dar água numa qualidade que ela nunca viu e ela precisava disso e é lindo queridos porque nessa proposta se ele veio para fazer a vontade do pai comer deste alimento e deste alimento ele estaria então cumprindo a vontade do pai versículo 39 diz assim muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do que? por causa da mulher então uma parte acreditou em Jesus por causa da mulher sabe por que? o texto também diz porque a mulher disse assim ele me disse tudo o que tenho feito essa frase foi impactante na sociedade e trouxe muitas pessoas para o reino de Deus aleluia pode parecer simples o que Deus está fazendo na sua vida queridos mas é poderoso o evangelho é poderoso ele tem poder para libertar ele tem poder para salvar aleluia ela saiu dali se ela tinha um problema social se ela tinha um problema com aquela sociedade ela enfrentou o problema gritou no meio da praça se ela era ridicularizada se ela era quem sabe para aquela sociedade uma pessoa que não cumpria os padrões pois ela enfrentou isso e saiu gritando venham venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito e isso foi poderoso não precisou mais nada porque o Espírito de Deus fez o que ele precisava fazer pode parecer simples queridos mas abra sua boca deixa Deus te usar com os dons que você tem do jeito que você é ah mas foi só um negocinho ali que Deus fez isso na mão de Deus queridos isso isso na mão do Senhor é suficientemente capaz de operar salvação transformação milagres para a glória do Pai aleluia mas não foram todos que se converteram e aí diz assim eles pediram para que Jesus ficasse mais dois dias Jesus anunciou a palavra ele ficou mais dois dias e aí o texto em versículo 41 diz assim por causa da palavra que palavra a palavra de Jesus muitos outros creram coisa linda né vocês entenderam aqui entenderam o paralelo andar como ele andou Jesus estava indo lá para que para que acreditassem nele e com isso acreditassem no Pai e a mulher fez o que anunciou Jesus para que também eles acreditassem no Jesus que ela havia acabado de conhecer e também assim conhecessem o Pai ela estava andando como ele andou ou não estava queridos acabou de ter um impacto na sua vida e começou a produzir aquilo que Jesus estava produzindo salvação uma esperança uma boa nova anunciando algo novo para aquela cidade então começa uma grande obra naquela cidade resultado de um pequeno testemunho dela e então a palavra de Deus também que foi anunciada por Jesus e então nós vamos finalizar no versículo 42 aonde eles disseram a mulher agora cremos não somente por causa do que você disse pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo vamos colocar de pé queridos queridos eu não sei qual que é quais são as maiores expressões dessa passagem porque elas são profundas uma parece mais extraordinária do que a outra mas esta expressão quando eles dizem assim olha não é mais pelo que você falou mas o que nós ouvimos isso para mim me mostra no mínimo nos chama a uma realidade ou nos chama a um nível de vida que precisamos viver o tempo todo é quando a gente querido ouve e sabe mas por a gente mesmo porque tem gente que ouve falar de Jesus tem gente que ouve e gosta tem gente que até acha legal tem simpatizantes do evangelho tem gente que gosta de estar num lugar como esse tem gente que gosta do louvor tem gente que gosta da oração tem gente que gosta do óleo vai ter óleo vai ter um são mas quando você olha para esse povo esse povo não se alimenta do que os outros produzem eles querem ter a experiência deles pessoal espera aí se tem alguém assim eu quero conhecer é quando a gente vai além das fronteiras de meu pai é crente minha mãe é crente meu filho é crente alguém da minha família é crente aí eu conheço alguém que teve uma experiência com Deus aí eu acho que Deus pode fazer alguma coisa porque esta cidade nos dá o exemplo de que ouvir o evangelho é a oportunidade para que você tenha uma experiência pessoal com ele pessoal o que Deus está oportunizando é uma experiência pessoal e todos que quiseram nesse texto tiveram a sua experiência pessoal e o que ele mais quer produzir em nós é exatamente as expressões dessa multidão quem sabe um dia você chegar para a pessoa que te anunciou o evangelho dizer obrigado que você me anunciou o evangelho mas agora não é mais pelo que você me falou de Jesus mas é pelo que eu ouvi pelo que eu sei aleluia pelo que ele está fazendo na minha vida pelo que ele faz na minha vida eu já tenho coisas para contar para outras pessoas também daquilo que ele produziu na minha vida aleluia e assim você vai reproduzindo e andando como ele andou aqui nesta terra queridos é lindo ouvir o testemunho de alguém mas Deus tem o interesse de cumprir em minha vida e na sua vida propósitos que outras pessoas serão alcançadas você crê nisso? você crê nisso? a tua vida é uma vida com propósito? a tua vida é uma vida aonde está realmente na direção de Deus? você está andando como ele andou? andar como ele andou é pensar o que faria Jesus no meio desta pandemia? o que faria Jesus diante da minha situação familiar que eu estou vivendo? o que faria Jesus com um diagnóstico desses que eu recebi? o que faria Jesus no meio desta crise? com esse salário que não é mais o mesmo com esse desemprego aí fora com essa limitação de estar na igreja com esse negócio de culto online com esse negócio de máscara com isso e aquilo o que faria Jesus? o Espírito Santo vai revelar ao seu coração e você precisa dar o passo que ele daria porque a gente está muito acostumado a andar como os outros andam a andar como boas referências andam parabéns queridos bons exemplos são para serem seguidos mas o exemplo maior ainda é Jesus aleluia 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 ainda que grandes homens queridos não deem o passo de Jesus discípulos estão comprando comida mas Jesus está saciando a sua fome aleluia aleluia vamos nesse momento queridos curvar as nossas cabeças eu gostaria que você agora estivesse fazendo a sua oração com Deus aonde Jesus te encontrou nessa caminhada aonde que ele falou contigo nessa passagem bíblica quem sabe no encontro quem sabe no poço quem sabe ele está te convidando a viver como verdadeiro adorador quem sabe ele está dizendo para você você precisa jorrar essa água essa água precisa jorrar você tem tanta água tanta água tanta água tanta água salta para a vida eterna tem tantos sedentos tem tanta gente precisando dizer somente isso eu ouvi um homem que disse tudo que eu tenho feito uma pequena palavra mas que vai jorrar vida numa cidade numa aldeia numa vila nos parentes no trabalho na escola palavras simples mas poderosas porque são e estão feitas em Cristo abre a tua boca eu te enxerei é ele que derrama a autoridade e o poder sobre o que você fala é ele que garante a tua palavra verdadeiros adoradores ele procura e verdadeiros adoradores andam como ele andou faça a sua oração com Deus agora aonde ele te encontrou nesta caminhada que fizemos agora de manhã eu quero orar pela sua vida também mas eu quero deixar alguns segundos para você fazer a sua oração enquanto a igreja presente ora aqui você que está em casa eu gostaria também de convidar você a fazer a sua oração e se alguém presente aqui ou em casa que quer fazer um compromisso com Deus que quer entregar a sua vida para Jesus que quer receber Jesus como seu salvador que quer confessar agora também agora pelo que eu eu ouvi é pelo que eu recebo no meu coração se você quer voltar para Jesus esse é o momento você em casa pode até nos comunicar seria tão bom receber uma mensagem sua dizendo olha eu fiz um compromisso hoje com Deus tem um QR Code que está aí na sua tela coloca o seu smartphone ali manda para nós você não faz ideia da alegria que nós teremos junto com você e os céus que farão festa também com a sua decisão você que está aqui aonde Jesus te encontrar nesse caminho agora diga para ele Senhor eu quero andar como o Senhor andou eu quero viver como o Senhor viveu eu quero pensar como o Senhor pensa eu quero sentir como o Senhor sente eu quero Pai trazer os resultados que o Senhor tem para minha vida Pai neste momento nós como igreja Senhor estamos aqui diante da ceia Pai este momento que o Senhor nos alimenta através da Tua palavra Senhor aonde comeremos Senhor do Teu pão que é Senhor o sinônimo Senhor da Tua carne o Teu sangue representado Senhor pelo cálice Senhor e nós estamos aqui para fazer isso porque o Senhor nos ensinou e fez assim Pai e assim andamos como o Senhor anda Pai mas também olhamos para esta passagem bíblica e para tantas outras Pai aonde o Senhor nos convida para uma vida Senhor dirigida pelo Senhor uma vida Pai aonde nós não estamos Senhor seguros não estamos presos não estamos Senhor muitas vezes somente olhando e analisando a vida a partir de um prisma humano Senhor aonde o sucesso não nos segura um sucesso isso não nos leva não nos leva para lugar nenhum o que nos leva a algum lugar Pai é exatamente a Tua vontade é cumprir o Teu propósito é fazer o Teu querer é cumprir a Tua agenda para a nossa vida Senhor mas também nesta água que o Senhor Pai desta fonte que o Senhor instalou em nós a gente Pai como verdadeiros adoradores a gente quer transbordar para outras pessoas Pai esta água Senhor que é Senhor e está Senhor produzindo para a vida eterna Senhor que ela continue assim se alguém aqui Pai quem sabe que estava sedento alguém que Senhor desapercebeu-se da fonte que há em si eu ministro agora pelo poder que há no nome de Jesus Pai que esta fonte comece a jorrar agora jorra agora Espírito Santo jorra agora neste coração jorra agora nesta casa jorra agora neste ambiente jorra Espírito Santo produzindo alegria produzindo fé produzindo Senhor o que o Teu reino produz aqui nesta terra Pai o mais simples testemunho deste lugar Pai nós profetizamos produzirá poderosamente aqui nesta terra o menor testemunho aos nossos olhos Pai será poderoso aqui nesta terra será produtivo aqui nesta terra e o Teu nome será glorificado e ouviremos muitos dizendo não é pelo Teu dito não é pelo Teu testemunho mas agora eu vi agora eu sei Cristo é o verdadeiramente o Salvador do mundo que o Quetive é Obrigado.